para a Copa do Mundo ao empatar agora há pouco com a Irlanda do Norte 0 a 0. É bola do campeonato aqui dentro do jogo, o time do Palmeiras, bola para a Davis, entrou, bateu! Gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras, um Flamengo zero, gol de emoção maior do futebol e essa emoção, e você proporciona torcida, campeã do mundo em 51, Palmeiras um Flamengo zero, o detalhe do gol bateu! Para a Copa do Mundo ao empatar agora há pouco com a Irlanda do Norte, abre o bom lance para Keno, Keno domina, fez a finta em cima do Pará, vai fazer um golaço, bateu! Na trás e voltou, tem versão de cabeça! Gol do Palmeiras! E a Irlanda do Anderson de novo! Numa jogada que começou pelo setor de meio de campo, ele sobe e rechaça a zaga da inversão, mata no peito, abre pra Keno, o Keno domina pelo setor de esquerda, erga a cabeça, o Pará vem que nem um louco, ele dá um corte no Pará que passa batido, erga a cabeça, na linha lateral da grande área pelo setor de esquerda, dá de perna à direita na bola, ela faz uma curva incrível, dá na trave e volta na cabeça do Deiverson com o gol escancarado aberto, ele só coloca a cabeça na bola para que ela venha morrer no fundo da rede, Deiverson, Deiverson!